Oi galera, eu sou a Paola Alexandra, esse é o Livros e Fuxicos, e no vídeo de hoje eu vou te indicar livros perfeitos pra você sair da sua ressaca literária. Eu tenho certeza que esses livros vão te prender na primeira página, e se você quiser, você consegue ler eles em até um dia, de tão fluido e envolvente que essas narrativas são. Então, se você tava precisando de livros rapidinhos pra ler nesse feriado de carnaval, prontinho, sua lista tá aqui. Se você gosta de comédia romântica e imperfeitos, é uma dica perfeita pra você ler muito rápido, pra sair da ressaca literária, porque é aquele tipo de livro tão divertido, com diálogos tão hilários, que você não consegue sair da narrativa. Aqui a gente tem duas irmãs gêmeas, uma delas vai casar, e no casamento, digamos que as coisas vão sair um pouco do controle. E o casal que acabou de dizer sim no altar, não vai conseguir ir pra sua lua de mel. Como é uma lua de mel não reembolsável, qual que é a ideia delas, que a outra gêmea, a que não casou, pegue o lugar da irmã e aproveite essas férias. E quem que vai com ela nessa empreitada? O irmão do noivo, alguém que a mocinha não suporta. Então já começa com aquele clima de cão e gato maravilhoso, com um casamento que realmente sai do controle, e com esses dois que são inimigos, precisando fingir que são um casal recém-casado em uma lua de mel. Gente, é muito engraçado, porque obviamente, eles vão encontrar pessoas próximas lá nessa lua de mel, vão precisar inventar uma história em cima da outra, e isso vai fazer com que eles briguem muito, mas também percebam que talvez eles não se odeiem tanto quanto eles imaginam. Gente, as coisas que acontecem nesse livro aqui, é só em livro ou só em comédia romântica, eu acho que isso torna ele tão divertido e tão, tão, tão gostoso de ler. Eu tenho um ponto sobre o final desse livro, eu fiquei um pouco incomodada, porque mais uma vez, uma personagem feminina teve a sua voz descredibilizada por ser uma mulher, mas isso acontece assim, todos os personagens próximos dela duvidam dela, e eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva por ela, pelo que ela passou, sabe? Realmente doeu em mim. Mas levando em consideração pro romance, tudo que aconteceu aqui trouxe mais veracidade, e apesar desse pontinho de drama, esses questionamentos aqui sobre o final, é uma história clichê, é uma história divertida, é uma história pra você o quê? Gargalhar e não pensar em mais nada. Então, leitores de comédia romântica, se preparem. É uma história com 256 páginas, então é rápida, é divertida, os diálogos são hilários, perfeito pra sair da ressaca literária e pra ler muito agora no carnaval. A fugitiva segue esse mesmo estilo de história rápida, fluida e comédia romântica. Aqui nós temos um livro de 224 páginas, e que além de ser rápido, é muito, muito gostoso de ser lido. Nós temos aqui um grande mistério ao redor dessa história, porque a personagem, ela é casada, ela vive um relacionamento abusivo, e pra sair desse relacionamento, ela vai ter que fingir a sua própria morte. Depois que ela faz isso, ela vai parar lá no interior de Santa Catarina, e é muito legal como essa jornada vai transformar a mocinha e aproximar ela também do mocinho, que é um fazendeiro super tímido, que nunca se envolveu com mulher nenhuma. Então, assim, é muito bom romance aqui, mil de mil. Sério, incrível. E toda essa coisa do mistério de, meu Deus, ela fingiu a própria morte, a polícia tá atrás dela, o ex-marido, ou o marido ainda, né, porque ela ainda não é casada, quer pegá-la de volta. O que vai acontecer? Você não consegue parar de ler. Gente, uma leitura que eu fiz recente, e que me deixou com um sorriso besta no rosto, foi, para se divertir, é só ligar. Aqui é um conto, é uma noveleta de 48 páginas, e você dá uma piscadinha, você termina ela, só que você termina ela com um gostinho de quero mais. É um romance contemporâneo, temos aqui amigas, três amigas que vão sair de férias de verão, vão alugar uma casa, e, gente, elas realmente querem curtir as férias ao máximo. E o locatário da casa, meio que o quê? Vai reclamar, porque não pode colocar a roupa molhada na varanda. Elas fazem o quê? Pega as calcinhas tudo e pendura na varanda. Não pode ouvir música alta depois de um horário. Elas fazem o quê? Faz festa em meio da madrugada, fica bêbada, grita, a vizinha se inteira e escuta o que tá rolando. Então, assim, é muito legal e bem em clima de férias. Mas o grande questão aqui é que uma dessas mocinhas vai um dia lá num bar, aí ela tá bêbada, bebeu demais, e senta na privada e olha pra porta, e atrás tem assim, tá escrito assim, pra se divertir é só ligar em um número desconhecido. O que que essa mocinha faz? Isso mesmo, tá? É isso mesmo. Ela vai ligar pra esse número e alguém vai atender, que no caso é o nosso mocinho. E, gente, é muito divertido, óbvio, né? São poucas páginas, então eles meio que ficam boa parte ali da história só conversando por telefone, até o momento que a gente descobre, de fato, quem é esse mocinho e ele não tá tão longe, assim, da vida real da mocinha. E aí eles se encontram. Gente, é muito legal, é super divertido. Eu amei. Só que assim, quando acaba, você quer mais. Então foi muito bom, é realmente aquele tipo de livro pra quando você não tá conseguindo ler nada e você só quer ler uma história gostosinha de romance rápida, então pode se jogar nessa leitura aqui, que ela é muito, muito gostosa. E bem clichê do jeitinho que a gente gosta. Mil Vezes Amor foi um livro que eu indiquei recentemente aqui pra vocês, tem vlog de leitura no canal, e assim, gente, eu li esse livro em três horas e meia. Eu me apaixonei. Todos os livros da autora são muito rápidos de serem lidos, amor por engano, muito melhor do que nos filmes. Todos os livros dela são ótimos pra te tirar da ressaca literária, mas eu acho que esse aqui em especial, ele funciona mais por quê? Porque o grande tchan da história é um looping. A protagonista vai reviver o mesmo dia várias vezes. E no caso, é um dia dos namorados. E é uma personagem que tem uma lista de tudo que ela gostaria de cumprir nesse dia dos namorados. Então ela tem ali uma coisa meio de perfeccionismo, sabe? E sempre dá errado. Então é um dia dos namorados mais frustrante que o outro. Tudo isso deixa o leitor muito, assim, agoniado e ansioso também pra saber o que vai vir depois. Será que o dia seguinte vai ser melhor? Será que ela vai conseguir realizar tudo que ela sempre quis? O que será que ela tá aprendendo com esses dias dos namorados? Enfim, é uma leitura super gostosa, super divertida, que prende o leitor e que realmente é perfeito pra você ler, ó, num passinho, assim, ó, numa piscadinha. Vai ficar de boa agora no carnaval? Então faz um chazinho gelado, pega um docinho, vai pra uma rede, pega um cantinho, prepara um cantinho de leitura pra você e se joga com um livro bom, curte o seu momento, entendeu? Tenho certeza que isso vai fazer muito bem, ó, pra sua mente. Sempre que a gente fala sobre cura ressaca, sobre livros pra ler um dia, eu preciso falar de uma das minhas séries favoritas, que é Heartstopper. Heartstopper em quadrinhos chegou ao fim. Ai, gente, eu li o último volume recentemente. E foi tão, tão bom, mas ao mesmo tempo tão, tão, tão triste. Eu não queria dizer tchau, eu não queria que acabasse. Realmente, eu acho muito poderoso o que a autora criou aqui. E agora, né, que chegou ao fim, eu acho ótimo pra você fazer uma maratona nesse carnaval, pra você que nunca leu história em quadrinhos e pode ter um pouco de resistência. E fica aí o incentivo, porque logo a Netflix vai lançar a nova temporada de Heartstopper, que pra mim tá sendo uma das adaptações mais gostosas de serem assistidas. Então, se você curte a série, ou se você quer ver a série, aproveita pra fazer as leituras das histórias em quadrinhos agora, que acabou, que chegou ao fim esse ciclo, e com chave de ouro. Sério, gente, é um quadrinho melhor que o outro. A série, como toda, é perfeita, é leve, é divertido, você se apaixona junto com os personagens, mas ao mesmo tempo, traz temáticas de reflexão sobre saúde mental maravilhosa. Sério, os laços de amizade, de família dessa série aqui, são tudo pra mim. E eu tenho certeza que quando você começar a ler, você não vai querer parar mais. Marketing do Amor é um livro que pode gerar ali um, meu Deus, olha que livro grande, porque ele tem lá suas quase 500 páginas. Mas ele é um livro todo narrado em conversas, em e-mails, ele é assim, todo em tópicos, então ele é muito gostoso, e muito rápido de ser lido. Ele é um livro também que fala muito sobre o dia a dia de um novo adulto, sobre os nossos problemas do trabalho, problemas familiares, sobre se apaixonar por alguém, e depois precisar reencontrar essa pessoa, e ter que lidar com esse sentimento. É uma realidade muito nacional, tem memes, é um livro gostoso, e que deixa a gente com um sorriso besta no rosto. E o sorriso besta no rosto mesmo, sabe aquela coisa assim, de desenho animado, quando você vê que o olho está brilhando, e o sorriso assim. Então, é essa sensação que a leitura desse livro traz, e também é uma leitura muito gostosa, muito propícia até agora pro carnaval, essa época de verão, essa coisa tão nacional que o carnaval é, então se joga nessa leitura, me surpreende muito, eu amei os personagens, e a forma como o autor escolheu narrar essa história, sério, incrível. E ó, rapidinha de ser lido. Ainda sobre narrativa, eu acho muito legal falar sobre evidência de uma traição. Sei que é um livro já mais antigo, que já indiquei outras vezes aqui, gente, mas é um livro perfeito pra sair da ressaca, tá? E é um livro perfeito pra você ler também agora no carnaval, porque ele é todo epistolar, então ele é todo narrado em cartas, e cartas de dois personagens que acreditam que estão sendo traídos por seus cônjuges. Então, a gente tem aqui uma mulher casada, que acho que o marido dela tá traindo ela com a esposa do outro personagem, e eles começam a trocar cartas, realmente sobre evidência de uma traição, pra falar, olha, você tá percebendo alguma coisa? Onde a sua mulher tava em tal dá, tá? Eu acho que eles estão nos traindo. Como a gente pode proceder a partir disso? E é muito legal. Eu adoro a escrita da autora, eu acho que a Taylor, ela tem uma capacidade de traduzir todos os lados humanos, trazendo personagens muito reais, e que não são só bonzinhos, não só são vilões, são personagens que erram, que têm medo, e que têm um anseio muito grande de serem amados, assim como todos nós leitores. Então você se identifica, você se apaixona, você torce, e como eu disse, é epistolar. São 102 páginas, você vai ler muito rapidinho, e você vai, sério, se envolver demais aqui, nas tramas paralelas, que vão sendo construídas, através dessas cartas. É muito difícil falar de livros de fantasia, quando a gente fala de leituras rápidas, fluídas, pra gente fazer muito rápido. Mas esse livro aqui, gente, que é a Sociedade Supersecretas das Bruxas Rebeldes, faltam rebeldes aqui, então é a Sociedade Supersecreta das Bruxas Rebeldes, é muito incrível, é um livro de 307 páginas, só que ele é muito fluido, todo capítulo acontece uma coisa diferente, a forma como a autora escolheu narrar, às vezes parece que ela tá conversando com o leitor, é muito gostoso, e é uma cozy fantasy. Que o que é isso? É uma fantasia aconchegante, que realmente dá a sensação de você ser abraçado. Se você leu A Casa do Marcerulho, que pra mim foi um dos livros favoritos, que eu li ano retrasado, é um autor que eu estou acompanhando, porque eu gostei muito da escrita dele, você vai gostar muito desse aqui, da Sociedade Supersecreta das Bruxas, porque a gente tem uma bruxa, que ela vai ser contratada pra ser tutora de três jovens, e uma das leis aqui, uma das regras que regem as bruxas, é que elas não podem ficar juntas, então elas sempre são muito solitárias, desde pequenas são criadas sozinhas, às vezes com um tutor, mas realmente sozinhas, nunca várias bruxas pequenas juntas. E aqui, pela primeira vez, a gente tem isso, só que é meio que um segredo, e a mocinha vai ser contratada pra ser tutora dessas jovens meninas, e ela se vê muito nessas crianças, e é muito legal aqui as temáticas trabalhadas sobre solidão, sobre criação, sobre família, sobre preconceito. Tem um romance sendo construído, um romance muito legal, porque dois personagens ali, que no começo tem meio que uma, né, só aquelas faisquinhas, não chega a ser um cão e gato, porque a gente entende que o mocinho, ele fica receoso, porque acha que a mocinha é uma charlatã, porque ela realmente vai chegar até esse emprego, gente, porque ela posta vídeos no YouTube de bruxaria. Só que assim, né, todo mundo acha que é falso, mas na verdade ela é bruxa de verdade. Então assim, enfim, é muito legal o romance sendo construído, os personagens secundários, o clima de família, o segredo, a mitologia criada aqui, é super, super rápido de ser lido, e é realmente confortável. Ele tem ali as suas camadas de clichê, ele tem as suas camadas de previsibilidade, ao mesmo tempo tem personagens muito ricos e diversos, tem tramas paralelas, tem essa coisa das bruxas da mitologia. Gente, eu amei! Que fantasia que abraça a gente, que a gente lê assim, ó, rapidinho. E assim, gente, uma coisa paralela aqui, se eu não me engano, esse e-book tá na promoção. Eu não sei se quando esse vídeo aqui for ao ar pra vocês, ainda vai tá, mas ele tava R$9,90 na Amazon, que foi quando eu comprei ele, e aí já comecei a ler, e já não consegui parar, eu li muito rápido. Então, se ele tiver ainda na promoção, o link vai tá aqui na descrição, pra vocês poderem aproveitar, porque R$9,90, gente, um lançamento, tá barato. Agora, vamos falar de romance de época? Três romances de época super rapidinhos, pra você que quer ler o gênero agora no carnaval, que assim como eu, voltou a amar os romances de época. A primeira dica, ódio à ruína, foi o romance de época que a gente leu em janeiro, com o meu clube do livro, o Clube Entre Romances, e foi unânime. Gente, assim, o livro recebeu quatro estrelas pra cima, e de todo mundo que leu, o tanto de gente que deu cinco estrelas, me deixou surpresa, todo mundo amou essa leitura, porque realmente é um romance de época muito rápido, ele tem 270 páginas. E a grande questão aqui, é que a gente tem um mistério por trás. Então, o livro já começa com um homem morto, peladão, amarrado na cama, de uma jovem debutante. E a protagonista, ela trabalha em uma empresa, que é sempre contratada, pra esconder, abafar escândalos na sociedade londrina. Então, ela tá ali pra abafar esse escândalo. Só que o irmão da mocinha, né, que fugiu, e que todo mundo tá falando que foi ela que amarrou o cara que tá peladão ali na cama dela, o irmão dessa menina, ele tá assim, abismado com tudo isso. E ele precisa saber, cadê a irmã dele? Por que que esse homem tá morto e pelado na cama dela? O que que tá acontecendo? Então, ele não vai simplesmente deixar a mocinha fazer o trabalho dela, ele quer participar. E aí, é muito legal, porque os dois juntos vão mergulhar em uma caça, e aí fica sempre tentando, né, correr atrás de pistas. Mostra muito pra gente a Londres do outro lado, então não é só a Londres dos salões de bailes, na verdade, nem aparece essa Londres, aparece realmente ali a parte da miséria, da disparidade de classes, da fome, todo preconceito. É muito legal, é muito rico. Só que é pra ser rapidinho, a autora não chega a se aprofundar em muitos temas. É pra gente descobrir os mistérios aqui, por que que essa menina fugiu, por que que ela amarrou aquele cara na cama, por que que ele morreu. Então, são tantas perguntas que você não consegue parar de ler. Sério, é muito, muito, muito bom. O final, deixa algumas pontas soltas que a gente queria que fossem mais respondidas, mas ainda assim, gente, sério, é um romance de época surpreendente, eu nunca tinha lido nada assim. Olha que eu já li muito romance de época na minha vida, e também é muito rapidinho de ler, você não consegue parar. Claro que eu teria que indicar o roubo pra vocês, que é a minha novela de época, se passa em Paris e se passa no carnaval, gente. Então, se você ainda não leu, eu acho que é uma época perfeita pra você fazer essa leitura. O roubo, ele tem todo esse apelo de se passar em poucos dias. Temos aqui o mistério também, então, uma protagonista que é uma pirata, que precisa roubar um par de máscaras místico, e aí a gente tem encontros e desencontros, um romance rápido, bem instantâneo acontecendo, mas muito potente. Então, assim, perfeito pra você ler agora no carnaval, e também pra quem nunca leu nada que eu escrevi, né? Ele é um e-book que tá R$1,99 na Amazon, então é muito baratinho, e que eu acho, sim, que vai dar pra vocês tanto conhecerem a minha escrita, quanto aproveitarem essa leitura, que é a cara do carnaval. Afinal, se passa em baile de máscaras, aquela coisa dos bailes de rua, que aconteciam no carnaval francês do século XIX, então, pirataria, né? Piratas, uma mocinha que é pirata, onde você já leu uma mocinha pirata, e um romance de época. Então, se joga nessa dica. O herói que faltava é um romance de época com 224 páginas, mas o grande tchan aqui, que eu acho que torna ele muito legal pra ler no carnaval, é porque eles são três contos, e cada um desses contos tem ali, né? As suas 80 páginas. Eu tô aqui fazendo a divisão. 80 com 80, 160 com mais 80, é isso, né? Então tem ali cada conto as suas 80 páginas, e cada um desses contos foi escrito por uma autora de romance de época, muito consagrada. O primeiro conto, por sinal, ele tem a ver com uma duologia da Lisa Kaplas, que eu li recentemente, que é a duologia do Clube de Apostas Cravens, vamos pôr as capinhas aqui, que eu amei essa duologia, e aí eu descobri que o conto aqui, né, de O Herói Que Me Faltava, ele tem uma relação, e aí eu fui ler e devorei. É realmente muito rapidinho, muito gostosinho, afinal, são contos, então as coisas acontecem muito rápido. E uma coisa muito legal é que, na maioria desses contos, os personagens já se conhecem, então eles já têm uma história, só que durante o conto, eles vão precisar resolver essa história, eu acho que isso torna as histórias de amor, que são escritas aqui, ainda mais gostosas. Agora, se você não quer fantasia, não quer romance, não quer romance de época, se você quer uma coisa mais reflexiva, eu tenho três livros para indicar para vocês, que são curtos, rápidos de serem lidos, mas são extremamente potentes, então assim, você pode ler eles de forma rápida, mas se prepare, porque quando você terminar, vai ser como se você tiver levado um soco de emoção, assim, a sensação que eu tive lendo esses livros foi essa, quando eu acabei, é como se eu precisasse voltar aos meus eixos. O primeiro deles, o meu pé de laranja lima, 224 páginas, um clássico nacional, vendeu mais de 5 milhões de livros, e se você não leu esse livro ainda, fica o apelo, gente, é um livro perfeito, 5 estrelas, maravilhoso, ponto, não tem o que falar, entendeu? É aquele tipo de livro que realmente todo mundo deveria ler, e é muito engraçado, porque é um livro que a gente tem ali o contato na época da escola, e eu sempre questionei muito, mas por que a gente precisava ler esse livro na escola, e hoje eu entendo, mas realmente hoje, como a Du tá lendo, a experiência foi completamente diferente, e como esse livro aqueceu o meu coração e trouxe ensinamentos valiosos, ele é todo narrado por uma criança. Então se preparem pra ver um reflexo, a época da Segunda Guerra Mundial no Brasil, então a gente vê um pouco o reflexo disso no Brasil, porque ali, né, é 1940, mais ou menos, que se passa essa história, então a gente entende um pouco do que tá acontecendo na nossa sociedade. É 1940? Eu acho que é, acho que ainda não chegou em 1950, mas é, se não é a Segunda Guerra Mundial acontecendo no mundo, é o pós-Segunda Guerra Mundial, e a gente precisa não lidar com isso aqui no Brasil. Mas enfim, é um desses períodos históricos, e a gente vê muito a riqueza disso, e tudo isso pelo olhar de uma criança. Então disparidade de classes, fome, preconceito, falta de dinheiro, uma família com muitos filhos, e precisar... Ai gente, é maravilhoso, maravilhoso. Só leiam, de verdade. Cola na minha, e só leiam. Canção para Ninar, Menino Grande, Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é uma outra autora que todo mundo deveria ler. Por muitos e muitos anos, eu indiquei aqui Olhos d'Água, que eu amei. É uma coletânea com vários contos da autora, e que são perfeitos. Se você ainda não leu, fica a dica. Também são contos muito curtos. Três, quatro, cinco, seis páginas no máximo, eu acho. São muito, muito rápidos, mas é aquela coisa, é rápido, mas te dá um grande soco de emoção. Ele é realmente para você pensar. E agora o livro novo dela, que foi lançado recentemente, é tão potente quanto. A Conceição Evaristo, ela sempre me dá um chacoalhão, quando eu leio ela. Ela faz com que eu consiga olhar a sociedade, e as pessoas ao meu redor, com outros olhos. Ela realmente mexe com as minhas emoções. E nesse livro aqui, ele fala muito sobre solidão, sobre você se olhar no espelho, sobre pertencimento, e sobre a nossa sociedade como um todo, sobre os reflexos da nossa sociedade, de uma sociedade que é cada vez mais dispa, e que é cada vez mais preconceituosa, e que faz isso, faz essa disparidade de forma velada, que é vender isso para a gente de uma forma velada. Então é um livro que traz muitos pontos reflexivos, e de uma maneira muito cruel. Porque a Conceição Evaristo escreve de uma forma, que eu não sei explicar para vocês em palavras, mas que todo mundo precisa experimentar, e ler, porque quando vocês lerem, vocês vão entender, e vão entender o porquê que ela, é hoje um dos grandes nomes da literatura nacional. Porque ela escreve com força, com potência, e a gente sente isso transbordando das páginas dos livros dela. E se você ficou, até o final desse vídeo, você vai descobrir qual foi o primeiro livro, que eu dei cinco estrelas, esse ano, que é Primeiro Eu Tive Que Morrer. Eu fiz uma resenha dele, exclusiva para os apoiadores aqui do Catarse, então eles já sabiam também, que esse livro foi o primeiro que eu favoretei. Gente, que livro. Que livro maravilhoso. Ele tem menos de 180 páginas, vai acompanhar uma mulher de 30 anos, que vai tirar ali dois meses, de férias, de licença do trabalho, porque ela emagreceu 15 quilos, ela está a um passo de uma depressão profunda, a saúde mental dela está inexistente, ela não tem vida social além do trabalho, nem o trabalho mais está suprindo mais aqueles buracos na mente dela. Então ela vai se distanciar do trabalho, do ambiente ali, da cidade grande, vai para uma cidade litorânea e turística, e ao mesmo tempo que o afastamento ajuda a ela a processar e entender muitas coisas, esse afastamento em algum momento também cobra que ela não só fuja dos problemas, mas que ela encare os problemas. E aqui fala sobre terapia, sobre saúde mental, sobre amizade, sobre o que realmente significa amar alguém, sobre mulher, sobre ser mulher. E toda vez que eu falo sobre isso, eu quero chorar muito, porque ele é um livro que tem uma carga de cura gestacional e geracional. É sobre você se enxergar como mulher e respeitar todas as mulheres que vieram antes de você, mesmo que você não perdoe, mesmo que você sinta raiva, por não entender as escolhas que muitas delas fizeram, mas é sobre você entender as mulheres de antes, a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, entender também e respeitar as mulheres que estão vindo de você. Então assim, tem uma cena com três mulheres, a protagonista, uma mulher de 70 anos e uma adolescente. É uma das cenas mais bonitas que eu já li na literatura, que eu já li na minha vida, sobre isso. Olha, eu arrepio de falar, gente. É maravilhoso. É maravilhoso. Cinco estrelas, favorito, favorito da vida. Todo mundo tinha que ler esse livro. Ele tem 170 e poucas páginas. Se prepare para uma chuva de emoções. Ele é um livro perfeito no sentido estrutural. Tem algumas coisinhas ali nele que eu gostaria que tivessem sido finalizadas de uma outra forma, mas é muito sobre as minhas expectativas de leitora, né? Às vezes a gente não precisa que tudo seja respondido. De fato, aqui para mim, é que foi perfeito a emoção, os dilemas e os temas trabalhados e essa figura feminina, a jornada da protagonista. Leiam. Simplesmente leiam e me marquem e depois me falam se a experiência de vocês foi tão gratificante e impactante quanto foi a minha. E aí, gostaram das dicas? Então vamos fazer um desafio. Me escolhe um livro aqui que vocês vão ler nesse carnaval. Me marca nos stories que eu vou repostar porque eu quero ver, ó, tudo que vocês vão ler nesse carnaval e se vocês vão seguir uma das minhas dicas ou não. Vou ficar de olho, hein? Posto, imposto. E comenta aqui para mim também qual foi o último livro que te tirou da ressaca. Um livro rapidinho, fluido, que prendeu logo nas primeiras páginas. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E é isso, gente, ó. Um super beijo para vocês. Aproveitem bastante o feriado do carnaval e a gente se encontra no próximo vídeo desse canal. Tchau! Tchau! I don't give a damn No, deep down I know you want it You wanna take a leap and jump in Uh, uh, oh You wanna fall in love You get me spinin Wouldn't it be awesome If you just kiss me slowly and have me in your arms Transcrição e Legendas Pedro Negri